Está sendo um momento maravilhoso porque a Secretaria do Esporte trouxe esse momento de lazer para a comunidade e a comunidade está precisando de ajuda para a juventude e para toda a comunidade. Então aqui na quadra, em torno exílio, vai acontecer a partir de agora sinastro gratuito para toda a comunidade. Vai continuar a acontecer a comunidade para todas as comunidades e esse esporte itinerante com certeza abriu espaço para que a juventude. Agradeço também a Eduardo, agradeço o corpo do governo, agradeço a polícia, a ONGRA e todas as autoridades. Estamos convidando para que toda a comunidade possa estar aqui, possa estar trazendo as suas crianças. Aqui está o manhã, muito saquinho. E estamos agradecendo por isso e por a luz. Amém. 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 Antes de encerrar o quinto convênio, dia 1º de junho, nós automaticamente prorrogamos agora por mais um ano, e reiniciar agora dia 1º de agosto e vai até junho de 2013. Segundo tempo, funciona aqui no Instituto Sobral, 70 minutos de esportes a editação. Nós empregamos os inscritos, o resto aqui lá na sede, nós estamos atendendo a... Acabamos de encerramento do convênio agora dia 1º, nós tínhamos atendido a mais de 10.800 crianças, talvez sempre jovens, abaixentarem de 7 a 17 anos. Essa semana a gente está já conversando com as equipes, na próxima semana já com as escolas, então essa é uma decisão do nosso prefeito de ver. Boa noite, vou falar do Programa Municipal de Atividades Fisca, Cajito Sobral, eu estou como coordenadora, meu nome é Tereza Cristina. Obrigado, senhora. Vou passar aqui a palavra para o nosso secretário, Andando Socorro. Eugênio Parcelli, vai dar uma palavrinha para todo mundo aqui. Boa noite a todos, queria saudar Andando Socorro, saudando ela, queria saudar todo o bairro do Bicho, que hoje está aqui com o presente, a gente ficou muito satisfeito. Queria saudar nosso amigo Gegê, que hoje faz parte também da família do Bicho e eu tenho certeza que hoje ele está muito feliz. Eu acho que ele tinha um sonho nessa quadra de ser revitalizado e hoje, Gegê, a gente está vendo hoje esse torneio de futsal, essa juventude aqui, então eu estou muito feliz, eu tenho certeza que a Andando Socorro também fez parte desse evento. Eu sei que ela está muito feliz. Então eu queria só agradecer a minha equipe que hoje está aqui mais uma vez juntos fazendo o esporte. Eu acho que o esporte é muito importante para a nossa juventude. Então eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui no Xadrez, na Dama, lá na Câmara Elástica, em todos os espaços aqui. Então eu queria agradecer a um doutor, ao prefeito de Viva, por essa oportunidade, a cidade de esporte, e estar pecorrendo a todos os bairros sobre ela. Segunda-feira nós estaremos lá no Sumaré, essa quadra também lá no Sumaré, é uma quadra que estava igual a essa também, sem iluminação, meia suja, nós fizemos também essa reforma. Então segunda-feira a gente convida a população do Sumaré também para estar lá. Então hoje é só agradecer a senhora por ter envolvido essas pessoas aqui. Muito obrigado a todos, e se Deus quiser a gente vai voltar várias vezes aqui. Muito obrigado e boa noite. Obrigada. Obrigada. Mais uma vez aqui, ó. Isso. Solta o som, cadê o DJ? DJ.